Companheiros e companheiras, quero agradecer a vocês por todo o carinho que foi recebido em Minas Gerais. Uma campanha de deputado federal 1313, sempre na luta, Rogério Corrêa, que eu tenho certeza, com o apoio desta militância, será vitorioso nas urnas. Um mandato que será nosso, e que eu pretendo ser tão combativo e a favor do povo e dos trabalhadores e trabalhadoras, como foram os meus mandatos de deputado estadual. Portanto, estarei na Câmara Federal com os mesmos compromissos. Mas já peço a você um passo adiante. É preciso que no segundo turno, e haverá segundo turno em Minas e no Brasil, Pimentel e Haddad sejam eleitos. Para que o Brasil seja transformado, para que Minas Gerais possa ter aquelas políticas sociais que vão vir do governo Haddad implementadas no Estado. É o que Minas precisa, é o que Brasil precisa. Geração de emprego e juventude estudando nas escolas, nas universidades. Este é o futuro que nós queremos construir para o Brasil. Olha, pessoal, esta vitória eu quero dedicá-la, com seu voto, ao presidente Lula, que está injustiçado lá no Paraná, mas que merece de ter do povo brasileiro este presente. O presente da vitória nas urnas do Partido dos Trabalhadores e dos seus ideais, os ideais do Brasil. Um grande abraço, sempre na luta, Lula livre.